Bom dia! Segundo, super cansada porque eu simplesmente fui num show ontem. Hoje é 29 de agosto, estamos começando mais uma semana e decidi gravar vlog pra vocês. Então é o seguinte, já tomei café, já vou aqui montar o meu lanche, já cortei um pouquinho de banana aqui. Vou cortar um pouquinho de uva pra levar de lanche, que meu lanche é fruta. E maçã, também não é a maçã inteira, porque eu gosto de ter variedade. E hoje o negócio tá tendo que ser rápido, porque eu tinha que ler um texto fim de semana pra aula de hoje. E eu não terminei de ler esse texto. E aí eu vou aproveitar que eu acordo cedo, que eu sempre enrolo comendo pra comer rápido. Foi o que eu já fiz, comi rápido. E terminar de ler o texto, entendeu? E aí eu tô aqui cortando as frutinhas. E aí tem uma hora, falta uma hora ainda pra eu sair de casa. Um pouco menos de uma hora pra eu sair de casa. E é isso. Terminei de ler o texto, grifei várias partes. Aí eu ia começar a escrever agora alguns tópicos. Mas eu tinha colocado um despertador pra 8h20, que é 10 minutos antes do horário que eu saio. Só pra eu arrumar minha mochila, encher a garrafa, fazer essas coisas pra ir. E aí, chegando lá na faculdade, geralmente a professora espera uns minutinhos pra começar a aula. Justamente porque o pessoal ainda tá chegando. E aí eu vou continuar adotando os tópicos, mas de qualquer jeito o texto tá no meu celular. Eu li o texto todo, grifei as partes que eu achei mais importantes. E conforme a gente for conversando, eu vou acompanhando o texto pelo meu celular. E vou anotando mais coisas. Então, o importante era ler... O mais importante, né, no caso, era ler o texto. Então, chegando lá, eu continuo os tópicos. Foi o que eu falei. Enquanto a gente for discutindo, com certeza também vão surgir tópicos novos que as pessoas vão falar. Que a professora vai falar. Então, eu anoto. É isso. O texto não é muito grande, gente. É só porque final de semana realmente foi bem corrido. Estou muito pontual com o meu horário de sair. Fala sério. Estou indo para a faculdade. Saí no horário certo. Vou chegar no horário certo. Segundo, morrendo de sono. Mas já peguei um cafezinho, um extra para dar aquele up. E também, como minhas aulas acabaram à tarde, chegar em casa, vou almoçar e vou dormir. É isso, Brasil. Entendeu? Eu estou com uma cara de acabada aqui, por Deus. Gente, hoje peguei todos os semáforos abertos. Cheguei 15 minutos antes. Eu saí de casa 8h30, demorei 15 minutos para chegar na faculdade. E tem dias que eu chego aqui, tipo, 9h em ponto, saindo 8h30 de casa. Principalmente por conta de semáforo, quebra-mola, faixa de pedestre, enfim. Inclusive, eu tenho que tomar um pouquinho de café, porque eu coloquei café e não tomei. E eu não gosto de descer com isso aqui. Mas seria interessante também eu descer logo agora, para já ir para a sala. E começar a escrever os tópicos no caderno, né? O bom desse estacionamento longe é que eu tenho zero vergonha de chegar gravando, entendeu? Porque não tem ninguém assim em volta. Entendeu? Então, essa parte eu adoro. Aí eu gravo meus pezinhos, assim, nadando. Mas eu quero deixar alguém ver, gente, de novo. E acho que eu sou maluca, falar só assim. Enfim, mas a gente gera só um certo. Tem valinho. O Maris tomou a tona ali na frente. Eles estão indo dar um acionante e comprar comida. Tem Maris vindo bem ali. Gente, essa é a sala. Mas as pessoas podem me processar por direitos de imagem. Então eu não gravo. Hora de ir embora da faculdade. E os meus planos para hoje, o principal plano para hoje é chegar em casa, almoçar e dormir. Mas eu também tenho que lavar o cabelo. Enfim, eu tenho vários planos para hoje, na verdade. Mas, como eu sempre falo, né? Em vez de eu ficar falando quais são as coisas que eu vou fazer, eu posso mostrar o que eu estou fazendo. Inclusive, eu falei no último vlog e volto a reforçar nesse vlog agora. A minha nutricionista, eu consulto com ela por consulta online, né? Nossa, quase que não saiu. Consulta online. E ela está com promoção para os meus seguidores durante o mês de setembro. Ela vai dar R$50,00 de desconto para as consultorias online. Então, quem tiver interesse em fazer a consultoria online, vale a pena mandar mensagem para ela no Instagram. Eu vou deixar o arroba para vocês na tela. Eu não sou de me entregar, mas quem mandou me olhar assim, não foi como eu estava planejando. Eu não lembro a letra. Cheguei em casa e é isso. E olha quem eu encontrei, o Toró Jaquene de Jesus, que eu amo muito, que eu amo jarada. Gente, eu estou numa preguiça infinita. Vocês não vão acreditar que horas são. São 4h30 da tarde. 4h29, para ser mais exata. Almocei, dormi, como falei para vocês. Acordei e estou aqui, deitada na cama. Eu preciso muito lavar o cabelo. Mas eu acho que eu vou lanchar primeiro, porque já são 4h30, mas eu vou lanchar. E aí eu lavo meu cabelo. Estou pensando também em fazer uma mascarazinha, né? Fazer um self-care. E é isso. Quase pronto. Parece que rende bem mais quando faz pequenininha. E agora, nessa última que eu caguei, na frigideira, mas tudo bem. O que eu vou fazer agora? Esse ângulo é ótimo, né, gente? De baixo para cima. Um ângulo assim, incrível. Não tenho onde colocar a cama, já vai ficar nesse ângulo aqui. Bom, né? Enfim, o correto seria passar a máscara no rosto com ele limpo, né? Só que máscara de argila faz bagunça na hora de tirar. Então eu prefiro passar antes de tomar banho para tirar durante o banho. Entendeu? Então é isso que eu vou fazer. Temos essa máscara aqui que já está aberta, que eu passei no último vlog, porém não irei usar ela hoje, porque eu já ouvi ela da última vez. Essa máscara é de argila que eu ganhei da Netuniana. Essa aqui, a outra da Oceane, é de argila também, né? Essa é de limão e hortelã. Limpe e purifica, removendo salas mortas. Vou passar essa para o rosto estar sujo mesmo. Eu acho que eu vou fazer o quê? Vou colocar a câmera em outro lugar, porque eu estou odiando esse ângulo, está do meu pescoço. Tem um cheirinho de limão. Gente, tem um cheirinho de limão. Muito bom. Terminei. Agora eu vou esperar uns minutinhos e depois eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo e vou hidratar. Saí do banho, estava escutando um barulho esquisito, fui ver o que era a minha mãe na bicicleta. Produtos que eu usei hoje foram dessa marca aqui, que eu não sei nem falar. Eu ganhei lá no salão da Tia Valkyrie, as entrelaçadas. Eu vou deixar o arroba na tela pra vocês. Pra quem me acompanha no Insta, viu que eu fiz um cronograma capilar lá no salão. E foi ótimo. Foi assim, como eu nunca tinha feito antes um cronograma capilar. Porque agora lá com a Tia Valkyrie, tá trabalhando a Tati e ela é terapeuta capilar. Então, ela cuida do cabelo de uma forma totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Ela é muito focada também em cuidar do couro cabeludo. Porque geralmente quando a gente vai no salão fazer uma hidratação, geralmente só passam máscara nos fios, né. Não cuidam muito do couro cabeludo. E aí o cronograma capilar, o meu, né, porque o cronograma ele é muito particular também. De acordo com o que cada cabelo, com o que cada pessoa tá precisando. E aí o meu, eu tava com uns machucadinhos assim no couro cabeludo. E aí ela cuidou muito do meu couro. A gente passou argila, óleos essenciais, aquela luz azul. Enfim, gente, foi assim uma coisa super diferente. Eu achei muito bom mesmo. Meu cabelo ficou muito bom. E enfim, o resultado continua, né. Eu tô achando meu cabelo ali muito mais fácil de cuidar. Tô achando muito mais fácil de pentear. Enfim, eu amei. Pra quem for de Brasília, o salão fica aqui em Águas Claras. Mesmo se você não for de Águas Claras, se você tiver a oportunidade, marque um horário. Vá lá conhecer. Vejo muitos salões fazendo promoção de cronograma capilar. Mas quando você vai marcar, eles fazem tipo um meio cronograma pra qualquer pessoa, pra qualquer cabelo. E o cronograma ele tem que ser muito individual. É realmente fazer um cronograma pro que o seu cabelo tá precisando, né. Enfim, eu vou deixar o arroba. Vocês vão lá no Instagram. Se tiverem interesse em marcar, se tiverem interesse em saber preços e mais coisas. Chame aí na DM e fala que vocês me seguem. Se eu não me engano, meus seguidores têm desconto ainda. Eu sei que tinha, eu não sei se ainda tem. Mas fala que é meu seguidor e tenta um descontinho. E é isso, é muito bom. Eu surpreendi. E amei os mimos, né. Além de elas cuidarem do meu cabelo quando eu vou lá. Ainda me deram os produtinhos pra eu cuidar do cabelo em casa. Então vem aqui pro computador agora, né. Já estou com aqui cabelo cheiroso. E, finalmente, eu não saio, então, mais aquela cebosidade. E aí, o que que eu vou fazer agora? Primeiramente, vou abrir o artigo que eu e o Gabriel fizemos no semestre retrasado. Porque estamos querendo submeter ele no Intercom. E precisamos fazer umas revisões, dar uma enxugada. E aí, por isso, né, precisamos dar uma revisada. E aí, eu vou abrir ele aqui agora. E também eu vou programar conteúdos pra gravar amanhã. Porque como terminei minhas aulas à tarde no IFB e não estou estagiando. Mas não é por falta de enviar currículos. Eu vou aproveitar a tarde pra criar conteúdo, né. Hoje eu não fiz nada porque estava cansada. Porque ontem fui pra show, né. Estava com sono. Dormi a tarde inteira. Dormi a tarde inteira, não. Dormi parte da tarde. E fiquei deitada grande parte da tarde. E aí, amanhã é dia de treinar. De criar conteúdo. E eu pretendo planejar o conteúdo hoje pra amanhã só separar as roupas. Enfim, se hoje eu até conseguir já separar uns looks, algumas coisas assim, já vai adiantar a minha vida também. Mais uma noite e com ela a escolha do look da roupa da faculdade. Gente, não aguento mais, tá. Eu sempre uso as mesmas roupas, sempre uso as mesmas roupas. Mas à noite eu sempre fico me torturando, pensando, o que é que eu vou usar amanhã? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou meu cabelo lavando com o shampoo que a Tia Valkyria me deu. E finalizando com o Livin da mesma marca. Só passei isso no cabelo. Fica lindo, né. Pena que eu vou dormir agora e amanhã ele não vai acordar assim. Enfim, vou fazer meu skincare da noite e vou assistir as audições que saíram do Levi's. da Alemanha. Agora vou colocar o vídeo, o corte do Casimiro Reage. Não vai dar namoro de ontem, porque eu não assisti, né, porque eu estava na praia. Não assisti a live e agora vou assistir os cortes. As luzes que ele respeitou de fato. Pruna tem 26 anos, é estudante de moda, desculpa pra nós, que hoje a sovinha tá sensacional. Eu sei, por exemplo, aliás, eu estou precisando contratar aqui na minha escola. Para faro de culo. Para de culo. Você não pode fazer esse papo, pelo amor de Deus, hein. Colocar a minha black, já vou dormir e encontro vocês amanhã. Bom dia, terça. Escolhi o meu look de hoje, da minha mãe, pra variar. Quis dar uma mudada, né, como vocês viram. Ficou assim o look de hoje, vestido da minha mãe, coloquei em All Star. Mochila preta, máscara preta e o colorzinho que a gente fez lá na outra faculdade. Pegar meu copo de lente, pra levar o cafezinho de todo dia. Gente, sério, eu sempre passo raiva. Eu sempre passo raiva com o povo aqui da faculdade. Eu chegando, eu na mão certa da pista, né, do estacionamento. Uma menina veio na maior velocidade, na contramão. Aí eu parei e fiquei olhando pra ela bem assim. Tipo assim, tá maluca? Aí tinham duas pessoas passando, uma menina e uma menina. Eles também ficaram olhando com uma cara, tipo, velho, ela veio na maior velocidade. Não é só carro que passa aqui, pessoas passam. Eles dois estavam passando e ela veio rapidão. Ficou os três, tipo, velho, maluca? Que que é isso? Tá cheio de vaga, gata. Não entendi nada. Ela acabou um pouquinho mais cedo, já vou voltar pra casa. Cheguei em casa agora. E hoje vou criar conteúdo para o Instagram. Então, preciso me maquiar, preciso arrumar meu cabelo. Eu tô querendo gravar mais um vídeo de looks pro Rock in Rio, que eu só gravei um, né. E agora o Rock in Rio tá mais perto ainda. O meu TikTok tá cheio de vídeos de gente arrumando mala. Então, eu acho que como é um conteúdo que tá sendo muito falado, a chance do vídeo pegar bastante visualização é grande, né. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então, eu vou tentar montar uns looks mais legais do que o último. Porque o último eu fiz looks, assim, bem confortáveis e simples até. Então, eu vou tentar, tentar, né. Não sei se eu vou conseguir montar uns looks um pouco mais diferentes. Primeira peça que eu já tô vendo aqui no meu armário, que eu tenho, que eu acho assim, além de confortável, ela é lindíssima. É esse short de paetê. E eu não lembrei de colocar no último vídeo do Rock in Rio. Então, eu já vou colocar esse short aqui pra começar. E eu não tava lembrando dele. Eu acho que eu vou mandar a foto dele pra Carol, minha amiga que vai pro Rock in Rio. Que a gente tava, eu tava ajudando, ela escolheu uns looks, né. Ela tava me mandando e tal, e aí ela montou um look lá. Só que eu tinha esquecido que eu tinha short de paetê. Eu vou mandar pra ela perguntando se ela quer levar pra usar no Rock in Rio. Carol, e aí preciso ver agora pro vídeo com a parte de cima, que eu vou colocar com esse short. Ah, tem o body também, o clássico body, né, de brilho, que todo o Brasil tem agora. O meu eu cortei e eu uso ele agora, tomara que caia. E aí eu acho que eu vou colocar ele no vídeo também. Ele, e aí a outra parte, a manga dele eu cortei e virou uma luva. Aí eu vou colocar a luva também. Outro short de paetê, esse já é diferente. Esse aqui é mais confortável, porque ele é larguinho. Já esse aqui ele é colado. Mas mesmo assim, não é aquele short que incomoda. Então eu vou montar um look com ele também. Meu cropped de brilho favorito não podia faltar também. E eu adoro, 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 adoro. Então eu vou colocar ele também. E é um lookinho. Inclusive, um lookinho eu acho que eu já tenho pronto, que eu tava montando esses dias. Eu acho que eu mostrei pra vocês em algum vlog, que foi com a calça azul. Que o look é essa calça azul com um cintinho de argola, um cropped brilhoso, prata. Esse look fica lindo. E aí eu vou colocar com o meu all-star, que eu usei no Réveillon. Vou colocar com esse all-star prateado. Ai, eu já ouvi. Aqui então já temos um look pronto. E aqui temos peças que vamos montar os looks. Vou montar um look dessa vez com essa minha bota. Porque eu acho que se eu fosse pro Rock in Rio, eu provavelmente montaria um look com essa bota. Porque ela é confortável. Ela dá um pouco de calor. Só que, o que eu vejo muita gente falando, que já foi pro Rock in Rio, é que de dia faz calor e à noite fica frio. Claro que tem que ganhar a previsão do tempo, depende de cada dia, né? Mas de qualquer jeito, ela é uma bota confortável, que eu super usaria de dia. Usaria pra andar. Ela não tem salto. Deixa o look mais estiloso. E ajudaria no frio à noite também. Eu adoro colocar esse short com essa bota. Porque quando eu coloco shorts, no geral, com tênis, eu acho que eu fico muito com a sensação de que eu sou mais baixa do que eu sou. Parece que eu fico encolhida. E quando eu coloco bota de cano alto, me dá uma alongada. Eu já percebi isso em vários looks. Então, eu super usaria a bota. Se eu fosse real no Rock in Rio, eu usaria o short com essa bota. Mas vamos ver o cropped. Acho que eu vou colocar esse cropped aqui da minha mãe. Tem uma arbolinha prateada. Com um short prata, geralmente eu gosto de colocar um cropped branco. Então, acho que eu vou colocar esse short com esse croppedzinho. Acho que eu vou colocar um tênis. Nossa, inclusive, esse tênis tá bem sujo. Mas eu colocaria esse tênis aqui. Com esse look aqui. O outro lookinho vai ser só... Esse short tie preto básico. Com o body brilhoso que eu mostrei pra vocês. Tem que pegar a parte da luva. Enfim, tá bom. Já mostrei muitos looks aqui pra vocês. Depois vocês assistam lá o vídeo no Reels. Eu devo escolher só mais um look. Porque já tem quatro looks, né? Quatro looks tá até bom pra um vídeo. Talvez se eu conseguir montar um quinto look eu monto. E aí depois vocês assistam o Reels. E aí comentem lá. Se vocês não tiverem assistido ainda. Vão lá e comentem que foi pelo vlog. Vim pro quarto aqui do fundo agora. Pra começar a maquiagem. E abrir uma live no TikTok. Pra quem me segue no TikTok. Já deve ter percebido que eu tô abrindo live com bastante frequência. Sempre que eu vou me maquiar pra gravar vídeo. Me maquiar pra sair, estudar. Enfim, tô abrindo bastante live. Então é isso. Pra quem não me segue no TikTok e ainda me segue lá. Tchau. 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 gente esse foi o resultado da make gostaram eu gostei foi uma maquiagem bem despotenciosa assim que no final eu gostei muito blog no YouTube quem tá na live mandem oi mandem oi que eu estou gravando é uma enxanadinha oi vlog oi 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 depois comentem que vocês estavam na live comentem no vlog do YouTube vai sair segunda-feira tem um look todo rosa que eu tava querendo gravar um vídeo de look all pink aí tem esse rosa mais escuro e o rosinha clarinho essa lá também vem que eu acho muito lindo e rosinha brilhoso com a bolsinha rosinha da mesma cor do sapato daí como a calça tem esse de rádio dourado e a bolsa também vou colocar esse colar de corrente minha pulseirinha de corrente e montar o look que já tá montado no caso gravar o vídeo montando o look aqui para o quarto de estudos né a maioria dos vídeos agora eu tô gravando aqui que eu aproveito essa porta branca daí hoje eu trouxe o espelho que fica lá no quarto que ele tem rodinha porque em vezes que tipo assim eu monto os outros looks aí eu visto lá no meu quarto para ver como vai ficar e tem outros que eu só trago para cá e visto na hora de gravar o vídeo mesmo e eu achava que fica bom e quando eu vejo vídeo não ficou bom e aí eu só consigo me ver tipo pela televisão que não é muita coisa aí eu aproveitei né que meu espelho tem rodinha trouxe para cá que eu vou vestir o look vamos lá no espelho ver como ficou e aí trouxe os looks que eu vou gravar os vídeos para cá bolsa sapatos o tripé tá aqui que eu já vou colocar no celular aí aqui tem cinto colar óculos bolsa também além da minha garrafinha de água eu enchi esse galão do meu pai para ficar enchendo o copo que eu sinto muito a sede quando tô gravando vídeo e tá abrindo spotify aqui no meu computador para colocar a música isso então vamos começar né Se inscreva no canal. 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 É o momento da noite que meus pais amam. Que eu deito na cama deles e não quero ir embora. Marcelo César, grande beijo para Fabi Pinto, Márcio Bruno, Felipe Serrão. Felipe Serrão falou que agora vai ser re-barrado. Você todo se achando, né? Só porque você dorme na cama principal da casa. Fica aí com essa cara de sincheibos. Comendo uma pizza, uma pizza, mastigando. Não foi isso. Não acreditava Isso Boa noite, bebê Ai, tá indo pra ver Diz que vai ficar aqui, foi gente Bom, por hoje foi isso E amanhã quartaremos Bom dia Acordei e vou só mostrar o céu pra vocês E eu vou dormir de novo Bom dia, gente Acordei pra valer agora Troy está aqui de novo comigo Ah, não tinha mostrado ele mais cedo não, né Enfim Não sei o que eu vou usar hoje de novo Vou aproveitar Aqui o espelho que tá no quarto Pra mostrar o look Aqui pra vocês Eu tinha separado outra roupa Que é a minha roupa De quando eu não sei o que usar É uma calça jeans, que é de quando eu não sei o que usar Com o cropped, só que eu mando mensagem De quando que a gente tá mais frio do que ontem Aí eu coloquei essa calça Conhecendo que tinha um milhão de anos que eu não usava E essa blusinha azul Em casa, ninguém pode comer Porque fica cachorro em cima da cadeira arranhando pedindo comida Onde já cê viu isso? Não quero Não quero Ó o peito Vem cá Você quer vir? Pronto, é isso que você quer Não é? Você quer vir? Eu e minhas cachorras Au, au, da patinha Deita e rola Oito e oito Desce, desce Não, 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 não Papai briga com tua loja Se ele ver isso Não pode subir na mesa não Ai, tá maluco? Noi Onde vai? Onde vai? Tô, 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 tô Oi Pronto 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 Ai, que beijo gostoso Ai, que beijo gostoso Criar vergonha na cara, né Pra terminar de me arrumar E ir logo pra faculdade Que eu tô só enrolando Já estou indo pra faculdade Hoje temos aula de comunicação pública e governamental E essa matéria geralmente é vazia Então eu vou tentar gravar Que bosta é essa? Eu vou tentar gravar pra vocês São caras, saindo de ré na rua Nada demais Uh, música que é a mão Cheguei na faculdade Tô vestindo meu casa aqui Tô aqui Nem sei, tá sol aqui, né No carro tá quente Mas eu não sei lá fora Ontem tá um pouquinho frio Vou colocar minha máscara Mochila Celular Céu lindo Tô ventando Tô ficando vítima Não sei Tô chegando na faculdade Hora de voltar pra casa Ficou assim Cheguei em casa Vou editar a playlist no carro Que eu não consegui editar onde pra vocês E acho que eu já vou postar hoje mesmo Estou chegando à conclusão De que eu odiei esse vídeo E ele vai ficar tipo com cinco minutos Tô pensando seriamente em gravar outro E não postar esse Estão me pedindo muito ultimamente Pra gravar vídeo de maquiagem E aí Um eu quero gravar pro meu Instagram Mas eu tava pensando em gravar algum vídeo de maquiagem Para o YouTube também Tipo maquiagem do dia a dia mesmo E eu até pensei em talvez gravar esse vídeo em inglês Porque eu acho muito legal O vídeo das pessoas maquiando em inglês Mas eu não sei Tô pensando Tô pensando Eu tô achando que eu vou gravar o vídeo de maquiagem Ao mesmo tempo que eu quero gravar um vídeo de maquiagem Falando em inglês Eu tenho medo de ficar uma coisa meio mico assim Sabe? Meio Tá passando vergonha E eu também teria que pesquisar O nome da maioria dos produtos de maquiagem Porque eu não sei O nome de produtos de maquiagem em inglês Eu só sei concealer E concealer Concealer, lip balm O que mais, gente? Eyeliner Eyeliner é a delineada, né? Não sei Enfim, não sei Não sei Acho que eu vou fazer em português mesmo Não é que é mais fácil Vou gravar o vídeo de maquiagem agora Vou ali pro quarto do fundo E obviamente não vou ter como gravar pra vocês eu gravando Porque é a mesma câmera que eu uso, né? Mas enfim Cenário aqui que vocês já conhecem, né? A paredezinha branca atrás Aqui as maquiagens estão uma bagunça Eu acho que eu vou gravar um vídeo Arrumando e a pentealadeira Porque precisa arrumar E aí o vídeo incentiva a gente a fazer alguma coisa E aí o que eu vou fazer agora? Vou me maquiar e gravar Gravei o vídeo A maquiagem que eu fiz Que é a maquiagem de sempre Que vocês já estão acostumados E era realmente um vídeo assim Pra trazer os vídeos de maquiagem de volta Que eu tinha o costume de gravar antes pro canal E aí se vocês gostarem, né? Se vocês acharem legal Eu trago vídeos mais elaborados Tipo da maquiagem que eu fiz ontem Mas da maquiagem que eu fiz ontem Na verdade eu tava querendo gravar pro Instagram Que muita gente respondeu o story falando Ah, grava vídeo ensinando como se fez essa maquiagem Então eu tô pensando em tipo fazer a pele E no vídeo gravar só fazendo a sombra Eu até pensei em talvez aproveitar essa pele E fazer hoje Só que tô numa preguiça de tirar o rímel e a sombra E com certeza na hora de tirar o rímel e a sombra Eu vou acabar tirando a maquiagem aqui também E aí, entendeu? Não vai dar certo Enfim, pensando aqui Hoje eu não planejei gravar Bom dia Hoje eu não planejei gravar vídeos de looks Igual eu já tinha planejado ontem Mas como eu estou maquiada, né? Eu tô pensando seriamente em aproveitar a maquiagem Pra gravar já um vídeo de look Ou enfim, gravar algum conteúdo Justamente pra não ter me maquiado à toa Mas não sei como eu planejei Como eu não planejei Eu não sei que áudio usar, que looks gravar Eu realmente tô... Estou perdida Enquanto eu passo os vídeos que eu acabei de gravar Eu vou pensando sobre o assunto Amei minha mãe pra inadorar o meu café com o amigo E nós vamos E vou gravar para vocês Tava passando os vídeos pro iPad E não deu pra gravar Mas eu gravei um vídeo de look inspirado no Pinterest E esse era o look Eu vou aproveitar que eu tô com essa roupa E vou com ela mesmo Chegamos Já abri o cardápio aqui Oi Oi Pedi uma soda de maçã verde Molho É com água com gás E não refrigerante Acho que a maioria dos lugares agora estão fazendo com água com gás Muito bom Chegamos esse waffle Que é com ovos e bacon e requeijão Eu ia pedir uma soda pra ela também Que tá bem gostosa E vamos comer agora Tá vendo que já tava picando a bateria? Vou mostrar pra vocês Já tem um dia já Que eu comprei o álbum da Copa E aí meu pai foi hoje no shopping E comprou mais figurinhas Então vou abrir com vocês e colar no álbum Mas primeiro vou colocar minha câmera pra carregar Gente, eu adorei Sério, eu tô me achando tão bonita Tô tipo Enfim, vou colocar a câmera pra carregar Essa luz é amarelada e é sobre isso Bom, vamos lá Câmera carregou Vamos abrir as figurinhas Provavelmente teremos um especial Porque meu pai já abriu aqui, né? Não falou nada Então temos o estádio Ah Temos segurinha do mascote da Copa Adorei São duas Já vou Tem o time da Espanha Esse aqui é repetida Eu já colei De outra vez que compramos Já identifiquei essa repetida Aqui temos espanhol Espanha também Tu já separou pro país, pai? Ah Ah, por isso tá tão organizadinho Caraca, estando esse figurinha não é possível que não venha um brasileiro Veio o time do Brasil Começamos Veio o Fabinho Ah não, vamos começar de novo Porque o meu só falta o último Vocês viram quantos minutos? E Uh Temos o time de 1970 1970 do Brasil Fred Alisson A gente já tinha repetido E foi isso Do Brasil Foi isso Gente, já não tem Nem mostrei pra vocês Porque eu já voltei aqui Pra terminar de editar O vídeo de maquiagem Que eu comecei a editar Quando a câmera tava carregando Já tô quase terminando Pra falar a verdade Eu vou tentar postar hoje ainda Porque ainda são oito e meia Eu acredito que mais uns Trinta minutos no máximo Eu termino de editar E aí é só fazer uma capa E postar pra vocês Como eu acho que o vídeo não vai ficar muito grande Também não vai demorar muito tempo pra salvar E aí eu já posto hoje Terminei de editar o vídeo Já postei Eu tô vendo vezes dois no YouTube Pra, enfim, conferir se é isso mesmo De postar E já vou soltar pra vocês Melhor hora da noite E bora Decidindo o look Que eu vou usar amanhã Tá aí tipo assim Bem básico, né Calça legging preta Regata preta Com camisa branca Aí a princípio A ideia era colocar Essa papete aqui Só que Eu acho que eu vou preferir De tênizinho Colocar um tênizinho branco mesmo É isso Ficou pré-definido Que o look que eu vou usar Vai ser aquele Mas vocês sabem que Eu posso mudar de ideia A qualquer hora Coloquei meu pijaminha De abacaxi Vou pegar minha garrafa de água Encher E já vou deitar pra dormir E pois foi isso Nos vemos amanhã No quinto Tênizinho branco 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 Bom dia, aqui em Tô Decidi gravar essa manhã Um arrume-se comigo aqui no Youtube pra faculdade Porque pra quem tá me seguindo No meu Instagram privado, sim Criando Instagram privado Pra vocês seguirem, então quem gosta De ver eu falando bastante, postando Muitos stories, criei Instagram privado justamente Pra isso, mas eu não estava falando disso Eu sempre me perco no que eu estou falando O que eu estava falando era, eu postei lá No Instagram privado falando pra vocês Que eu queria, durante A semana que eu tô gravando vlog Por exemplo, essa semana agora eu tô fazendo semana de vlog E eu não consigo postar vlog pra vocês Justamente porque eu estou gravando a minha semana Então eu preciso gravar a semana toda primeiro Antes de postar o vídeo, e aí eu pensei Poxa, eu posso pensar em vídeos alternativos Não alternativos, mas tipo assim, vídeos Sem ser vlogs, pra postar Durante a semana pra vocês Quando eu estiver gravando semana de vlog E aí, enfim Pra postar realmente pra vocês terem vídeo E aí eu pensei Hum, vou gravar um arrume-se comigo Que eu acho que eu nunca gravei Não, já gravei arrume-se comigo pro Youtube Mas tem tempo que eu não gravo Então gravei Eu posso até colocar uns takes aqui também Nesse vlog Nem sei se eu vou colocar Vou desistir na edição Mas enfim Quem tô, já já tô indo pra faculdade Vou mostrar pra vocês o look escolhido Mudei, né? É o que eu tinha mostrado pra vocês ontem Eu tinha mostrado Outro crop De uma calça leg preta Eu até tava com essa papete, né? Mas eu falei Que ia colocar um tênis branco E aí decidi colocar Essa calça jeans Coloquei a papete prata Coloquei o cintinho Pra combinar com a papete Essa regatinha preta A mochila preta E aí Tá um solzão lá fora Assim, sabe? Tá um dia bem bonitão Só que Quase todos os dias Tá esse dia bonito Assim E aí quando chega na faculdade Eu não sei o que que acontece Dentro dos prédios da faculdade Que fica um gelo E aí eu acho que eu vou pegar Ou aquela camisa branca Que eu mostrei pra vocês ontem Ou alguma outra Enfim, mas A base do look é essa E eu devo colocar Alguma coisa por cima, assim Gente O Prô só avisou Que atrasar 15 minutos E eu tô saindo 8h55 de casa Cheguei na faculdade 9h13, tá? Um beijo! A gente passei pra comprar um café A gente foi liberado mais cedo E abriu essa aqui É, saímos Aí a gente viu que tá rolando Esse negócio aqui Desse arrango E aí você baixa no aplicativo Ganha pipoca de graça Aí a gente tá esperando Na fuga pra pegar a pipoca A gente viu que tinha muita gente em volta E já viu que era de graça Tudo que é de graça A gente quer A gente corre, claro Pegamos nossa pipoca Gabriel pegou de doce Porque de sal Vamos instalar o aplicativo Eu já deveria ter pedido um mista Hora de voltar para casa Tenho andado Distraído Quantas chances Despedicei Fiz em mil pedaços Tô aqui terminando de editar O vídeo que eu falei pra vocês Que eu gravei hoje de manhã E ele ficou bem curtinho Na verdade Ficou com... Cadê? Um minuto e dezoito Mas eu acho que Pra um arrume-se comigo Tá de bom tamanho Porque as pessoas Estão muito acostumadas Com os arrume-se comigo Do TikTok, né? Com vídeos mais rápidos Então eu acho que Se fosse muito grande As pessoas não assistiriam Mas vamos ver Eu gostei bastante Ficou narrado Enfim Vocês já vão ter assistido Quando eu assistir esse vlog Se você tá assistindo esse vlog E não assiste o Arrume-se comigo Vai lá assistir, por favor Esse Arrume-se comigo Inclusive É complementar esse vlog Porque mostra o que eu fiz Hoje de manhã Que vocês não viram no vlog Na verdade eu não sei Se vocês viram ou não Porque eu não decidi O que eu vou colocar na edição Olá, em edição Agora são Meio de 49 Eu vou ficar na preguiça Até, sei lá Ficar uma horinha na preguiça Que depois da faculdade Depois do almoço Vou ficar deitada na cama Vou fazer capa Pra esse vídeo Que eu tô terminando de editar Terminando de editar ele também Tenho que postar um vídeo no Reel Então enquanto eu faço essas coisas Aqui na preguiça deitada Eu vou passando os vídeos Da câmera pro iPad Pra eu conseguir postar esse vlog Segunda-feira pra vocês Fui passar os vídeos Da câmera pro iPad E aí eram muitos vídeos Demorou pra passar E a câmera acabou a bateria Carreguei ela E agora Já são 6h19 Eu e a Mi Vamos descer pra academia O look de academia De hoje É esse Sempre tô em toda de preto, né É sobre isso E é isso Vou levar vocês Pra malhar junto Com a gente Ele tá aqui A mirada está se trocando Vamos ver o céu Eu me tenho, hein Ó Tira, mira, mira, mira Mira o que bonito que tá Eu vou levar o céu Depois de rolar 873 anos, vou finalmente tomar um banho. Eu, sem nem entender como foi que eu... Já vou dormir. Um beijo pra vocês e até amanhã. Bom dia, sexta! Bom dia! Simplesmente multitelas. Eu vou gravar, eu gravando, eu colocando café. Tomei banho, já me vesti, porque eu tenho unha 11 horas. E agora eu vim aqui pro quarto do fundo pra tirar o meu esmalte. Vamos tirar o esmalte. Inclusive, eu quero comprar removidor de esmalte que eu usava, né? Sem acetona. Só que aí acabou e minha mãe comprou esse que é com acetona. Porque esse tem escrito removidor de esmalte, só que aí quando você olha aqui embaixo, solução de acetona. Esse aqui é que quase não saiu. Muito bom esse esmalte, né? Olha isso. Tem uma semana que eu fiz a unha e tá, tipo, só saiu nas pontinhas, assim. Praticamente intacto. Fiz as unhas do pé, fiz as unhas da mão, como vocês viram. E me ofereceram pra fazer uma escova, né? Eu nunca recuso, então fizemos escova tal qual semana passada. E eu quase lavei, né? Traiu o cabelo antes de ir. Mas eu falei, não vou lavar, não. E ainda bem, porque lavaram lá e secaram. Adorei. Gente, hoje é sexta. Fiz minha unha, como eu mostrei pra vocês, almocei. E eu literalmente não tenho planos pra esse fim de semana. O Caio e a Carol foram pro Rock in Rio. Eu não combinei nada com os meus outros amigos. Meus pais foram pra Goiânia pra um show. A Mirella, enfim, deve ter planos com o namorado dela. Eu literalmente não tenho plano nenhum pra esse fim de semana. E dei muito menos pra hoje, pra sexta. Porque eu não treino mais dia de sexta, né? Eu tô treinando até as quinta. Enfim, não tenho planos. E aí... Eu tenho que editar o vlog, né? Ontem eu passei vídeos de dois dias, de segunda e de terça. Eu vou começar a editar hoje, mas foi a única coisa, assim, que eu planejei fazer. Daí eu tinha pensado em talvez ir no Aguas Clara Shopping hoje também. Não sei, é porque eu tenho uma preguiça também de sair de casa, né? Não sei. Eu vou me planejar hoje pra gravar vídeos pro Instagram de looks amanhã. Como eu não tenho nada pra fazer, a Mirella deve ir pro cursinho. Eu devo pedir comida pra almoçar em casa mesmo. Então eu vou planejar pra gravar amanhã. Que aí amanhã de manhã eu acordo, tomo café, já me maquio e já começo a gravar. É isso, eu só apareci pra falar pra vocês mesmo que hoje o dia vai ser bem parado. Hoje, amanhã e domingo vão ser bem parados. Eu adoro escrever no papel mesmo. E aí eu tô planejando os vídeos de setembro pro YouTube. Já postei ontem dia primeiro um Arrume-se Comigo. Daí segunda eu vou postar o vlog da semana, que é esse que eu tô gravando. Tô planejando gravar o vlog ou Arrume-se Comigo pro show do Denis, que eu vou no na praia. E aí, né, eu tenho que pensar em mais vídeos certinhos. E também estou planejando vídeos por Reels. Como eu falei, eu vou gravar amanhã. Então, por exemplo, o primeiro que eu vou gravar já vai ser eu incrementando o look. Que é tipo o que eu postei hoje. Calma aí. Conta errado. Esse sabe que mostra um look tipo básico e aqui incrementando com acessórios, enfim. Eu vi o post no Instagram da seleção feminina, seleção brasileira feminina. E esqueci que o jogo era uma hora. Mas liguei aqui a tempo do segundo tempo, né? E já tá o quê? 2 a 0 pro Brasil. É Brasil e África do Sul. Decidi usar a bicicleta de spin que minha mãe comprou pra pedalar um pouco. E não me senti tão culpada por não fazer nada hoje. Coloquei esse look pra conversar com vocês enquanto eu pedalo. Eu acho que eu vou conectar o fone no Spotify e no iPad. E é isso. Tava na bike e agora eu decidi fazer uma panquequinha de banana. E eu ainda estou aqui na live. A hora é agora. E aí, além de estar gravando pro vlog, primeiro eu tava ali fazendo bike. Bike é ótimo. Eu tava pedalando na bicicleta da minha mãe de spin. Eu tenho um batimento muito alto e aí eu quero tentar fazer um pouquinho todos os dias pra melhorar o meu batimento. E aí hoje eu fiz 20 minutos. E eu pretendo fazer 25 minutos amanhã. E aumentando aos pouquinhos o tempo. Oi, oi vlog. É o pessoal mandando oi. Bruno, obrigada por mais uma rosa. E a panqueca tá ali, né? Já já o quente. Gente, olha só que fofinhas as panquequinhas. Esse foi o resultado das panquequinhas. E aí eu vou colocar essa calda aqui. O céu começando a ficar daquele jeito que a gente adora. Ó, pra lá também já tá começando. Ô galera. É o seguinte. Eu não vou fazer nada de interessante essa noite, né? Vou sentar ali no sofácio de um filme. Acabei de sair do banho, inclusive. Esse foi o look escolhido para passar a noite em casa. Com Crocs no pé. E aí eu vou ficar passando os vídeos que faltam pro iPad. Porque isso já adianta a minha vida, assim, em mil por cento. Porque demora muito pra passar os vídeos. Aí eu demoro pra editar. Porque senão eu realmente não vou conseguir postar o vlog que segundo era. Enfim, é isso. Qualquer atualização eu vim aqui contar pra vocês. Bom dia, sábado. Olha que dia lindo. Céu azul. Sem uma nuvem. Mas a secura e o calor também tá de matar, viu? O céu tá bonito, mas a gente tá morrendo. Nossa, Natália, esse dia lindo. O que você vai fazer? Vai pro pontão? Vai pro lago tomar um açaí? Uma água de coco? Vai pra piscina? Não, gente. Não vou, não. Vou gravar vídeo pro Reels do Instagram. Porque eu estou abandonada, entendeu? A Miral tá no cursinho. Provavelmente deve ter planos também pra depois. Meus pais estão em Goiânia. Tá? Eu e os cachorros. Os cachorros estão super felizes. Que eu tô em casa. Que eu vou passar mais tempo em casa do que o normal. Então, assim, ó. Radiante. Adoram. Que eles odeiam ficar sozinhos, obviamente. Ninguém gosta de ficar sozinho. E... É... E aí se eles estivessem aqui, provavelmente a gente almoçaria em algum lugar. Daria, sei lá, uma passeadinha em algum lugar. Etc. E tal. Minha mãe provavelmente desceria pra piscina. Faria uma caminhada no parque. Enfim, minha mãe é dessas. Eu sou das que acordam e ficam até meio dia no sofá. Até a hora de sair pra... Enfim. Aí, né? Vou aproveitar aqui. Aproveitar não, né? Vou juntar o último agradável. Vou estar em casa. Vou gravar vídeo pro Reels. Só que... Eu... Já são... Que horas são? Já são 9h46. Tá tarde pra tomar... Não tarde pra tomar café, mas tipo assim... Tá mais tarde do que normalmente eu tomo café. Tava com sede. E aí, pra gravar os vídeos, eu tenho que me maquiar antes, né? E aí, normalmente eu me maquio. E aí, depois eu vou escolher os looks pra usar nos vídeos. Só que toda vez é meio ruim, porque tipo, tirar roupa, experimentar roupa, procurar roupa, você começa a suar e tá bem quente. Então, eu tô pensando em escolher primeiro os looks e depois fazer a maquiagem. Até porque como ainda são 9h46... Tá sem bateria o relógio? Ah, bacana. Tá sem bateria, eu coloquei aqui no braço, tô achando que eu tava arrasando. Como são 9h47 ainda, eu tenho bastante tempo de luz do dia, né? Pra gravar os vídeos. Eu geralmente gravo até umas 4h30. Só que quando eu gravo até umas 4h30, é quando eu começo a gravar tipo 1h30 da tarde. Então, vai dar pra gravar bastante coisa. Eu só tô em dúvida em relação ao meu almoço, porque eu vou pedir comida. Aí eu não sei, só espero um pouquinho mais. Não tomo café, porque já vai dar 10h da manhã. E eu geralmente almoço cedo, eu geralmente almoço meio-dia. E aí eu tô pensando em tipo, já ir escolhendo os looks pra gravar os vídeos e talvez pedir tipo um brunch. Sabe? Aquela coisa meio café da manhã, meio almoço, sabe? Além, né, que ontem à noite eu ia só pedir alguma coisa pra comer, assistir um filme. Foi isso que eu fiz, aí acabou o filme. Eu pedi comida cedo, tá? Eu comi, era umas 7h40 da noite. Comi, assisti o filme. 9h30 eu já tava com sono, dormi. E aí eu acordei 3h e pouco da manhã com fome. Porque, pensa, eu comi 7h... Vamos colocar que eu comi 8h. 9h, 10h, 11h, 12h, 1h, 2h, 3h. 7h sem comer. Claro, eu estava dormindo. A gente fica muitas horas sem comer quando a gente tá dormindo. Mas eu acordei 3h da manhã com fome. Aí eu levantei e fiz um sanduíche. Pão de forma, queijo, enfim. Comi e voltei a dormir. É por isso que eu não acordei no horário normal que eu acordo também. Que é tipo 7h, 8h. Eu acordei um pouco mais tarde. Enfim, já tô falando demais. Tô ficando estressada comigo mesmo. Porque eu tô pensando a minha raiva quando eu estiver assistindo isso pra editar. Na edição eu fico pensando, meu Deus, por que ela não parou de falar antes? Aí eu começo a cortar um monte de coisa que eu falei. Se brincar, tudo que eu fizer aqui nem vai aparecer pra vocês. Vou separar os looks para os vídeos de hoje. Eu só separei um look ontem. Foi esse aqui. O meu quarto, ele tá uma bagunça. Não arrumei minha cama, mas a cama é o que tá menos bagunçada. Aqui do lado, um monte de coisa no chão. Meu espelho, eu ainda deixei lá no outro quarto. Computador que não fica aqui, tá aqui. Enfim, tá uma bagunça, né? Vou aproveitar que meus pais não estão aqui pra usar a cama deles. Pra colocar as roupas que eu vou gravar vídeo. Vou colocar a música na televisão. Pra não gastar a bateria do meu celular. Já que eu tenho gravar vídeo no celular, né? Ela tá muito alta, né? Tá ótima, tem agora. Linda, 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 linda. Troy tá aqui na cama. Já percebeu que eu não vou sair. Tine na televisão, maravilhosa. Usei a música pra não ter perigo de pegar direitos autorais. Então, tô separando os primeiros looks do vídeo uma calça, cinco looks. No caso, é tipo calça barra short, né? Porque ela vira short. Daí, essa é a calça que vira short. Daí, eu peguei aquele cropped pra montar um look. Aquele pra montar um look. Esse pra montar um look. E esse. A cama está assim, nesse momento. Cheia de roupa e com trói. Aqui no chão temos sapatinhos. E esse vídeo é uma calça cinco looks. Ali, esses dois ali. O marrom e o branco. E o bege e o rosa. São looks monocromáticos. Esse aqui é pra fazer o negócio com a camiseta de dobrar. Esses três aqui são possíveis looks pra faculdade. Ainda tô decidindo. E essa bolsa aqui é pra mostrar como bolsa transversal você pode usar como mochila. Pedi minha comida no iFood porque me deu muita fome. São 11h25 agora. Aí, eu já pedi. Enquanto eu vou separando mais roupas. Deve ser o tempo de chegada. Aí, eu almoço. Me maquio e começo a gravar os vídeos. Pedi escondidinho de carne de sal que tava na promoção. De 50 reais por 22. Agora, eu entendi por que era 50 reais. Porque eu achei enorme. E aproveitei que tinha água com gás. Que, inclusive, tá com pouco gás. Pra fazer soda. Porque também tinha xarope de cranberry aqui. E é isso, gente. Águinha com... Escondidinho. Comi, né. Agora eu vou fazer a maquiagem. Porque eu preciso começar a gravar os vídeos. Daqui a pouco dá umas 5 horas da tarde. Eu tô aqui, sabe? Não sei se eu gravo na câmera ou no celular. Tutorial concluído. Espero que tenha ficado bom. Porque se na hora que eu for editar e eu ver que o vídeo não ficou bom. Eu vou ficar muito chateada. Porque eu vou ter que gravar de novo. Tutorial de maquiagem é muito chato. Não é que é chato. Mas é muito triste ter que gravar de novo. Porque, tipo assim, você fez tutorial. Fez toda uma maquiagem. Aí, pra você gravar de novo. Entenda, vai ter que ser outro dia. Ou você vai ter que tirar tudo e fazer de novo. O que não vai acontecer hoje. Então, eu teria que gravar outro dia mesmo. Bom, maquiagem pronta. Agora é decidir os vídeos. Decidi não, né. Os vídeos que eu vou gravar eu já decidi. Mas decidir principalmente o lugar que eu vou gravar. Ah, Natália, mas você não sempre grava no mesmo lugar? Não. Alguns vídeos do meu Reels eu tenho gravado aqui nesse quarto. Só que eu parei de gravar um pouco aqui porque ele é pequeno. Então, me limita um pouco em relação a onde a câmera vai ficar. Alguns vídeos. E aí, outro lugar que eu tenho gravado bastante. É no quarto de estudos. Porque lá já é maior. Só que a luz lá também não é tão boa, né. A luz do dia é boa. Mas não tem luz artificial, assim, igual aqui. Que tem esse camarim que ilumina bastante. Deixa eu mostrar pra vocês a diferença. Viu? É bem gritante, né. Então, essa luz ajuda muito nos meus vídeos de look também. E a outra opção também que temos é no quarto dos meus pais. Porque lá tem um cenário que é bem bonito. Pra quem me segue no Instagram já deve ter visto. É um cenário, tipo, com uma parede assim. Tipo, metade da parede é cinza. E metade tem, tipo, um painel imitando um mármore. É bem bonitinho também. Tem uns móveis brancos e tudo mais. Então, eu gosto de gravar lá também. Eu tô pensando. Eu tô pensando em gravar alguns lá no quarto dos meus pais. E alguns no quarto de estudos. Vou decidir aqui. É o lugar. Quem me segue no Instagram com certeza já viu. Porque tem alguns reels que eu gravei aqui. E aí eu abro tudo, assim. Abro todas as cortinas. Pra entrar o máximo de luz do dia possível. E essa penteadeira dela o ilumina bastante. Só que... Pra ela... Cadê? Pra ela funcionar pro vídeo, né? Ela teria que ser, tipo, aqui assim, né? E aí já as luzes do banheiro não iluminam tanto. Mas, enfim. A luz do dia, eu acho ela muito boa pra gravar. Eu quero comprar um softbox pra dar um up nos vídeos. Mas, como é um investimento caro. E eu já investi na câmera. Eu prefiro usá-los do dia mesmo por enquanto. Porque tá servindo bastante. E aí eu tiro tudo aqui de cima da penteadeira. Falta tirar essas coisas. Outras coisas eu já coloquei aqui. Pra ficar bem clean. Sabe? Só coloquei aquele vasinho ali de plantinha que tava ali em cima. E é isso. Próximo dia. Gravei quase todos os vídeos que eu planejei Só faltou o de looks pra faculdade Que tinha esses dois looks aqui, mas nunca já guardei E é isso, gente A bagunça vai ficar aqui por enquanto Porque eu preciso sentar um pouco Beber uma água, fazer outra coisa O meu celular também tá acabando a bateria Vou colocar ele pra carregar E aí depois eu vou ver como ficaram os vídeos Editar, ver quais ades eu vou usar Enfim Mas já amei que renderam vários vídeos Eu já passei com os cachorros também Eu terminei de gravar tem um tempinho, na verdade E aí eu desci pra passear com eles E é isso, agora eu vou estar aqui na sala Assistir uma televisão Ver, sei lá, vídeos do The Voice que eu já assisti Um milhão de vezes Né, filho? Comecei a ver essa série Hierarquia Já tô acabando o episódio 3, na verdade E tô gostando bastante E pausei aqui Pra eu ver como está o céu Lindo, lindo, lindo Ai, gente, que fumaça hoje Será que tá pegando fogo aonde? Olha lá Vou só terminar de assistir esse episódio Falta 4 minutos pra acabar E aí eu vou guardar as coisas Que estão lá no quarto da minha mãe E vou aproveitar pra abrir uma live no TikTok Que eu não abri hoje Inclusive, ontem na live eu falei que hoje Eu ia fazer 25 minutos de Bicicleta de spinning Tô criando coragem Eu acho que eu vou colocar a roupa de malhar Antes de abrir a live Aí eu guardo as coisas E depois Faço, sei lá, 20 ou 25 minutos na bicicleta Que aí depois eu já tomo banho E já tiro essa maquiagem Guardei as coisas E também tô em live Vou fazer Bicicleta agora E é isso Eu devia ter encerrado o vlog Quando eu ainda estava de maquiagem e bonita Porém, será dessa forma que eu encerrarei Gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado De passar a semana comigo Vou tentar gravar mais vlogs semanais Durante esse mês de setembro E como durante a semana de vlogs Como eu tô gravando todos os dias Pra postar depois tudo num compilado da semana Eu não consigo postar o vlog durante a semana Justamente porque é um vlog da semana Como o nome já diz Então eu tô tentando gravar outros vídeos Que não sejam vlogs Pra postar pra vocês durante a semana Pra vocês não ficarem sem vídeo Como vocês viram Eu postei um vídeo de maquiagem Também postei um arrume-se comigo Então eu queria muito a opinião de vocês sobre isso Se vocês gostam desse tipo de vídeo Se vocês acham legal Porque assim Eu vou continuar gravando os vlogs semanais E quando eu gravo vlog semanal Não tem vídeo no YouTube durante a semana Queria saber se vocês acham legal Essa ideia de postar outros vídeos aqui Que não sejam vlogs durante a semana E aí no final da semana Vai ter o vlog semanal Que vocês amam Que eu sei que vocês gostam bastante Enfim Tô encerrando esse vlog semanal no sábado Porque eu quero muito, 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 muito Conseguir postar esse vlog pra vocês Segunda-feira Então amanhã eu vou me dedicar Só pra passar os vídeos pro iPad Editar E passar os vídeos principalmente Demora bastante E também gasta muita bateria da câmera Então nem sempre eu consigo Passar todos os vídeos de uma vez pro iPad E também demora pra editar, né Então amanhã, domingo Eu vou me dedicar só pra isso E aí por isso eu decidi não gravar O meu dia de amanhã Justamente pra conseguir Passar pra vocês segunda-feira É isso Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Beijo! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON